Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Kathleen Teixeira e no vídeo de hoje eu trouxe aqui mais um aliado pra nós cadeirantes combatermos a infecção urinária. Mais um medicamento natural, assim como o cranberry. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui e falando, vocês já conhecem, já ouviram falar sobre o extrato de própolis verde, como ele pode ser o nosso aliado pra combater essas bactérias. Bora conferir aqui no vídeo que eu vou contar pra vocês como que funciona. Então, gente, vocês conhecem ou já ouviram falar do extrato de própolis verde? Já usaram ele como aliado pra combater a infecção urinária? Eu não conhecia, não tinha ouvido falar sobre ele nem sobre os benefícios deles. Quando eu fiz um vídeo aqui no meu canal, tem um vídeo sobre o cranberry, que eu utilizo ele pra combater, como um aliado, né? Pra combater, pra evitar ter infecção urinária o cranberry. E aí, lá no comentário desse vídeo, um inscrito, o Marcelo Ribeiro, ele me falou que ele utiliza o própolis de extrato verde como aliado pra combater a infecção urinária. Gente, e eu fui procurar, e realmente é verdade. Olha só, eu comprei em gotas o extrato de própolis verde. Ele vende na mesma casa que eu comprei o cranberry, nessas casas de produtos naturais. E o extrato de própolis verde também é um produto natural. E ele é 20 reais, eu paguei aqui na minha cidade, né? 20 reais, ele é 30 ml. E eu fui pesquisar, né? O Marcelo comentou aqui que ele utilizava. E eu fui pesquisar sobre o própolis verde. Quais são os benefícios deles? Se realmente é verdade esse bilhete, que ele é um antibacteriano. E é verdade, gente. É pra isso que ele serve. E ele tem mil e umas utilidades. Mas pra nós cadeirantes, ele age como um anti-inflamatório. E também ele é um complemento antibacteriano. Então, o própolis de extrato verde, junto com o cranberry, os dois, os dois juntos, são um ótimo aliado pra nós. Pra aprender... Gente, esses dois são a combinação perfeita pra combater as bactérias que ficam grudadas na nossa bexiga. Então, ele não deixa esse e esse, os dois juntos, não deixa as bactérias ficarem grudadas na nossa bexiga. E assim evita a temida e terrível infecção urinária. Então, gente, o extrato de própolis verde, ele é um anti-inflamatório e ele aumenta a nossa imunidade. Ele é um complemento antibacteriano e ele não tem nenhum tipo de efeito colateral por conta dele ser um produto natural. E, gente, olha só. No dia que... Essa semana, eu tive um médico e aí eu perguntei pra médica sobre esse produto, sobre o extrato de própolis verde e ela falou... Além de eu ter pesquisado no Google, né? E pesquisado aí, ela falou que sim, realmente é verdade. O extrato de própolis verde tem esse poder de não deixar com que as bactérias grudem na nossa bexiga e assim evita infecção urinária, né? Já falei isso. Então, gente, como que a gente deve utilizar o extrato de própolis verde? Tá escrito aqui, ó, na caixinha, modo de usar. Dilua 30 gotas em água, ou então no suco, ou em outras bebidas da sua preferência. E eu vou experimentar agora, porque eu não imagino que gosto que tem. vou começar a utilizar hoje. Ó, abri. Vou começar a utilizar hoje esse medicamento e vou contar pra vocês se vai ter efeito ou não. Vamos pingar aqui 30 gotas. 5, 6, 7, 8, 6, 11, 12, 15, 16, 17. Tem um cheirinho de mel, parece. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 31. Pinguei umas a mais, hein? Vamos chacoalhar aqui pra vocês verem. Ai, gente, o cheiro... Vou tomar, né? Porque é por conta, pra não ter infecção urinária, então vale a pena. Não, não tem gosto de... O cheiro dele... O cheiro dele parece meio de mel. Misturado com não sei o quê. Mas não tem gosto de... Não sei explicar gosto do que que tem. Não sei explicar, gente, gosto do quê que tem isso daqui. Dá pra tomar? Dá pra tomar. Não tem gosto de... Não é ruim. Apesar da minha cara... Não condiz com a realidade, a minha cara que eu tô fazendo, né? Mas... Dá pra tomar. Vou tomar tudo isso daqui. Dá pra tomar, mas... A gente toma. A gente toma porque não queremos infecção urinária. Certo? Mas dá pra tomar. Não é ruim. Toma junto com... Com uma cápsula dessa. Já vou tomar porque eu ainda não tomei. Agora de manhã. Tomo... Eu tomo uma de manhã e uma à noite. De cranberry. Já vou começar a tomar hoje junto. Os dois, né? Aproveitar a água. Ai, gente. Tomem. Não se importem com a minha cara. Porque, ó. Tô quase terminando. Tô quase terminando aqui. Talvez no suco. Será que no suco deve ficar com gostinho? Melhor? Mas dá pra gente tomar. Mesmo fazendo careta. Dá pra gente tomar. Então... Marcelo. Marcelo Ribeiro. Um inscrito aqui do canal. Te agradeço pela dica. E, gente. É isso. Os dois aliados aqui, ó. Canberry. Mais o extrato de Própolis Verde. Bora tomar os dois pra gente evitar ter infecção urinária. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que essa tenha sido mais uma dica válida pra gente prevenir a infecção urinária. E me conta aqui nos comentários se vocês também já conheciam, já tinham ouvido falar sobre o extrato de Própolis Verde. Me contem aqui se vocês tomam qual é o gosto e o cheiro. Como que vocês descrevem ele, porque eu não sei descrever qual tipo de gosto que tem isso daqui. Dá pra tomar? Dá pra tomar. Bora terminar. Só é 30 gotinhas uma vez ao dia. Já tá ótimo. Então, vale a pena fazer careta e tomar uma vez por dia, né, gente? Não custa nada. Então, é isso. Até a próxima. Olha só. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem lá. E acompanhar meu dia a dia que eu posto por lá também. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí, ó. Clica aí no sininho. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Curte. Que aí o YouTube vai compartilhar essa dica boa e dica compartilhada, né? Então, vai chegar pra mais gente. Então, me ajudem. E até a próxima. Tchau. Não se importem com a minha careta. Tomem isso daqui, gente. Porque eu vou continuar fazendo esse tratamento, ó. Vou continuar utilizando os dois. Tchau.